Vamos curtir então, ó, gente, vou encerrar esse bloco com João Marcos e Naquiles e a gente daqui a pouquinho vem com o Cisto de Sousa, vamos lá. Essa se chama Mal Negócio, composição Naquiles Silva, João Mateiro e Guilherme Rodrigues. Eu não vou investir em você, não quero mais ser teu sócio O seu amor bandido é prejuízo, mal negócio na vida nem tudo são flores Tem que lidar com os espinhos, sempre sai um machucado Quando o outro foge dos problemas, o ando sozinho Você já teve o meu amor, perdeu Agora quem não te quer mais sou eu Você vai ter que aprender a amar Você vai ter que aprender a amar Você já teve o meu amor, perdeu Agora quem não te quer mais sou eu Você vai ter que aprender a amar E entender que não dá pra voar Sem deixar um lugar vazio pra outro ocupar Eu não vou investir em você, não quero mais ser teu sócio O seu amor bandido é prejuízo, mal negócio na vida nem tudo são flores Tem que lidar com os espinhos, sempre sai um machucado Quando o outro foge dos problemas, o ando sozinho Você já teve o meu amor, perdeu Agora quem não te quer mais sou eu Você vai ter que aprender a amar Você vai ter que aprender a amar Você já teve o meu amor, perdeu Agora quem não te quer mais sou eu Você vai ter que aprender a amar E entender que não dá pra voar Sem deixar um lugar vazio pra outro ocupar 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 Sem deixar um lugar vazio pra outro ocupar